Banda Lapada de Amor DJ Breno, WS Produções Eu não era apenas eu, nada demais Chorava enquanto meu coração escondia, seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Olhava igual sorriso de criança, esperando o presente de Natal Vi que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, autônomo e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três DJ Breno, WS Produções Banda Lapada de Amor E que era amor, quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia, outono e ventania Praia e cariota Somos pão e padaria, piano e melodia Filme e pipoca De dois corações um só se fez O que vale mais que dois ou três Uh, uh, uh Oh, 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 oh Apoio Everto do Corte Apoio Everto do Corte Apoio Everto do Corte Apoio Everto do Corte